Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarot. Vamos agora, a leitura atemporal para o signo de Virgem. Pessoal, a leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. Vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarot. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Virgem, seu arcano maior para abertura de portais aqui é a força. Ser destemido e destemida não é fácil, porque a força exige enfrentar algo que você tem medo, que te limita, sabe, falar, fazer alguma coisa. É se superar, é uma superação de vocês. Pode ser uma situação difícil que vocês tenham que enfrentar, porque a força é em vários sentidos, né? Mental, força física, mental. Tem que ser forte, né? Para aguentar o tranco, por assim dizer. Virgem. Tente, se arrisque. Fala de ousadia, de ousar, de tentar. E se arriscar, né, gente? A raposa mostra muita cautela, observando muito, planejando muito algo, algo difícil. É um grande desafio aqui na sua vida. Fala sobre comunicação, sobre ser insistente e persistente. De novo, ó, comunicação, conversas. Tem vocês no circo aqui. Circulo, né? Entre algumas pessoas. Eu não sei quem são. Se é família, se é amigos, se são conhecidos, enfim. Pessoas que conversam com você. É como se essas pessoas te motivassem, te orientassem, sabe? Então, assim, procure ouvi-las. Tá? Procure entender. Compreender. Aqui mostra uma decisão. Qual caminho seguir. E o livro. Fala de algo sendo revelado. O livro fala sobre documentos, contratos, trabalho, né? Comprar, venda de algo. Fala sobre estudos também. Tem algo sendo decidido aqui. E a lua, ó. O medo, né? Que você tem que enfrentar aqui. Algo que você tem que superar, que tem que seguir em frente. Fala de uma fase que você tem que passar. Ou passar por uma fase, né? Mensagem, comunicação. Que também pode falar sobre documentos. É uma situação geral aqui. Tem muito auxílio de gente cooperando, tá? Não é te atrapalhando, não. Através de conversas, enfim, de orientação. Mas tem muitas coisas referentes a documentos, a trabalho, a estudos, a compra, a venda. Tem notícias, tem comunicação. Tem uma grande decisão aqui, tá? Que envolve uma atitude, uma certa rapidez também. Aqui pode falar de família. Mas fala sobre algo que te traz estrutura. Ou sobre algo referente à sua estrutura, tá? A sua estabilidade. Para muitos de vocês tem algo de compra e venda. Tem algo, ó. Aqui algo que soluciona algum problema, alguma dificuldade. Aqui mostra vocês felizes. Então é assim. Vai dar bom, tá? Vai terminar bem. Então tem alguma situação. Não sei se é compra ou venda, se é trabalho, se é estudo. Tem muita documentação aqui. Então assim. Isso que vocês têm que enfrentar é um medo, uma limitação. Mas é assim. Você é... Como eu vou falar? Encarar essa situação de frente é se posicionar, tá? Porque aqui mostra vocês muito cautelosos. Mas vocês têm que tomar uma atitude... Não é rápida, precipitada, né? Mas vocês têm que agir com firmeza, sabe? Se posicionar, se manter firme aqui mesmo. Por isso tem muita conversa, muita orientação, muita gente... Eu acho que vocês têm que... Sabe? Tem coisas que vocês têm que ouvir, tem coisas que vocês têm que descartar. Mas assim. Tem muita coisa que vai te auxiliar. Tá? Mas aqui você termina muito feliz. Então a situação é boa. É boa. Muito boa. Só que você tem que ter... É... Não é nem a malícia, mas aqui é a astúcia, né? De assim, de fazer as coisas de maneira pensada. De ouvir, né? Opiniões. Pra você conseguir decidir aqui. Algo de uma maneira... É... Correta. De novo, falando sobre estrutura, sobre estabilidade. Não sei se é compra ou venda de uma casa, de um bem. É... Aqui mostra um certo desgaste. Ou vocês... É... Como se estivesse na reta final. Ou isso estivesse prestes a acontecer. E aqui me mostra uma grande felicidade. Tá? Algo que vai te deixar muito feliz. Vocês muito felizes. É... Na verdade, assim... Isso te deixa muito feliz. E marca o início de novos tempos. Né? Aqui mostra insatisfação. É... Chateação. Né? Alguma situação que não... Assim... Vocês não estão felizes com algo. Há os enamorados que falam sobre escolhas. Aqui é a força. Tá vendo? Vocês lidando... É a mesma força. Vocês lidando com algo que te limitava. Que te limita com algum medo. Vocês enfrentando algo, sabe? Se superando aqui mesmo. No seu posicionamento. As de copas. O início de uma grande felicidade. Aqui mostra que vai dar certo. A sua escolha vai ser uma escolha feliz. O... As de copas e... Ó. Dentro do 10 de copas. Tem o as de copas. Vocês estão vendo? Aqui é o 10 de copas. E aqui dentro tem o as de copas. Que é o mesmo aqui. Entendem como eu tô falando? Que vai dar certo. E isso vai te trazer uma grande felicidade. O diabo desapego. Né? Fala aqui de... 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 Desapegar de coisas que não estão mais legais. Sabem que não estão mais te trazendo... Não estão mais te deixando feliz. Essa realidade. Dois de copas. Uma parceria. Um relacionamento. Pode estar falando aqui de... Um novo ciclo. É uma nova vida aqui. A dois. Mesmo. Rei de copas. É uma vida nova. É uma grande mudança. Vocês vão... Vão fazer uma... Vão ter... Fazer... Uma grande mudança aqui na vida de vocês. E rei de espadas. E tem muito aqui... É... A vida de um casal. Tá? E não vejo assim... O encerramento de um relacionamento. Não. Na verdade aqui... Vocês estão desapegando de situações que já não estão mais legais. Mas aqui tem... Um relacionamento que aqui... Tem uma grande mudança. Um início aqui de uma vida nova pra... Pra... Pra duas pessoas. Tá? E é uma mudança feliz. Tem muitas situações aqui que vocês deixam no passado. Resolvem, sabe? Equilibram aqui. Vocês resolvem mesmo. Muitos... Desentendimentos. E é que vocês param de ficar se esquivando, sabe? Evitando muita coisa. Nossa, virgem. Sete de ouros. É que aqui tá... Assim... Não sei o que é que vocês resolvem. Que vocês vendem. Ou que vocês começam de trabalho. Não sei o que... Que mudança tão grande é essa. Que decisão tão grande é essa. Que muda no todo sua vida. Até sua vida amorosa. Porque aqui tem uma mudança muito grande no relacionamento. Tá? É como se vocês deixassem... De... De... De ficar esperando... De... 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 Vocês deixam a solidão. A carência, sabe? Ou ficar esperando pra agora ter um relacionamento. Ter uma vida nova que é dois. Ó. Aqui mostra... Vocês iniciando algo... É... Fala de não ter pressa. Mas de ir atrás. De fazer. De falar. E de não ficar pensando muito. Ó. Gente, desculpa se eu falei outro signo, tá? Porque eu vou falando... E depois vem... Vem vindo um monte de coisa na minha cabeça. E... Eu acho que eu falei outro signo. Mas às vezes nem falo. É... Vocês mudam aqui muita coisa. Mas vocês... Vocês enfrentam medo muito grande de vocês. E vocês iniciam uma nova vida. Uma nova etapa. Vocês mudam radicalmente. Vocês deixam no passado uma situação... Uma vida aqui de solidão. De... De carência. De tristeza. E agora vocês se dão a oportunidade de ser feliz ao lado de alguém. E quem já está com alguém, né? Com essa pessoa, enfim... É... É... Aqui é uma vida nova do lado dessa pessoa. Então são várias mudanças. Não só na vida material. Que tá aqui atrás. Mas na vida amorosa também. Principalmente. Muda. É uma nova história. É uma nova vida aqui mesmo do lado de alguém. Vocês resolvem muita coisa aqui com essa pessoa. Mas o principal é... Deixar pra trás. Deixar no passado. Essa solidão. Essa tristeza. Essa carência. Porque agora vocês vão viver a dois. Vamos viver a vida com alguém. Vocês escolhem, né? E a pessoa também escolhe isso. Nossa, Virgem. Muita coisa aqui na vida de vocês. Muitas novidades. Espero que faça muito sentido. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Tchau.